Música Estudou se vir, não se deu bem, vai lá Ai, foi esse tipo? Eu não estudei esse tipo Muito não Para a fute, que problema é esse Jair, eu vou lhe dar um burro, velho Não, sim, mano O que é esse? Esse é o peito aqui, ó O fone, se você tiver fio, você vai levar o açúcar O açúcar, o açúcar, o açúcar O açúcar, o açúcar O açúcar O açúcar Aplausos 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 Obrigado.